olá amigos e amigas vitorioso está no ar mais uma vez a mostrando aqui o tipo de pedra que pode se encontrar pedras preciosas eu estou aqui no morro é assim o que tem em cima da da terra vai ter em baixo vou mostrar aqui o que é isso aqui isso aqui já é pião diametista por cima das pedras né ele aqui tá só com a cozinha fraca mas pode ter certeza que embaixo vai ter ametista boa é sempre eu falo nos meus vídeos eu não tô ensinando é só passando aqui umas dicas para vocês né que a mata que é meio fechado olha do tanto que tem aqui ó olha tudo é pequenos cristais ó olha tudo é cristais mas isso aqui já é o cristal meio da diametista né olha aí é que você for fazer as pesquisas de vocês vocês e é prestar bem atenção no que tem em cima que é assim o que tiver em cima vai ter embaixo né a mata aqui tá meia braba mas vai dar certo essa área aqui é área mesmo diametista vai mostrar aqui onde tem muito ó olha tudo por cima da terra como aqui é muito que tem muito ó tudo por cima da terra aqui cavando pode ter certeza de ter certeza que vai dar ametista boa né olha aí o cristais já é o cristal da ametista olha aí ó por cima da terra né tudo bem verdinho graças a deus que tá chovendo por aqui né vou mostrar aqui um buraco que foi iniciado né um garimpo olha aí ó que ele tá ele tá bem rasinho ainda com o fracичado que para onde tá olha são os salchados da agora lenta boa mas não vai dar sapimento tem muita gente no nosso garimpo δια aí ó é cheio e fosse cavar aí de certeza que ia dar ametista boa né ia dar não da ametista boa né aqui dentro do mato aqui mata que tá meio fechado mais dá para andar aqui o em toda parte tem cristais tudo é pequenos cristais bem bonitinho os cristais e não é ele tem uma cozinha ele eu creio que que lançarem aqui fora de ametista tem outras coisas mais precioso né pois é isso aí meus amigos e minhas amigas fique todos com deus aquele forte abraço até o próximo vídeo